Salve, Tio Tio! E aí? Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam muito bem. Seguinte, o Tio fez um vídeo recentemente no YouTube falando sobre esse teclado aqui, Red Dragon Fizz ou Frizz, né? E aí o Tio fez uma análise bem superficial dele, um box, tá? Agora eu aprendi algumas coisas da parte do RGB dele e eu quero passar pra vocês. Então esse vídeo vai ser bem curto e rápido, objetivo. Beleza? Vamos lá. Aqui ele tá no modo de pulsação das cores, né? Que você tá vendo que tá mudando a cor. Pra trocar as funções dele, é o função, né? E o Alt. Beleza, eu troquei. Tá vendo aqui, ó? Que ele aperta a tecla aqui, ó. Aqui ao apertar ele ilumina a fileira. Beleza. Esse daqui, ele fica piscando várias outras cores. Tá vendo? Independente aonde eu tecno. Ele fica como cascata. Fn de novo. Beleza. Tá vendo que ele tá uma cor fixa? Essa não tem como alterar nada. Beleza. Cor fixa não, né? Tá algumas cores já pré-definidas. Função N de novo. Agora, tá vendo aqui, ó? Que eu aperto qualquer tecla. Ele começa a clarear da tecla que eu apertei. Tá vendo? Azul. Agora, se eu apertar função e o espaço, ele vai ficar piscando. Tá vendo? E essa daqui, ó, é a grade da minha cor. Então, eu quero que ele fica pulsando daquele jeito vermelho. Que é o ESC aqui, ó. Tum. Tá vendo? Ficou piscando vermelho. Se eu quero mudar a cor, função, espaço. Eu quero que ele fica pulsando daquele jeito rosa, aqui do Ctrl. Tá vendo? Ficou pulsando rosa. Se eu quero que ele pulsa amarelo, função, espaço. Ele tem que ficar piscando aqui, ó. Tá vendo? Eu clico lá no amarelo, ó. Tá vendo? E isso pra todas as outras cores definidas. Não essa daqui, né? Essa aqui, você vai clicar, ó. Ele vai mudar pra uma cor fixa. Mas, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ele tá piscando rosa. Ah, não. Desculpa. Essa cor dá pra fazer também, ó. Se eu apertar função e espaço, colocar o laranja, ele vai ficar mudando laranja. Se eu fizer a mesma coisa pra verde, vai ficar piscando verde. E aí, eu quero mudar. Função, alt. Tá vendo? Fixo aqui o rosa. Quero mudar. Quero que ele fique fixo esse azul aqui, ó. Ou eu quero mudar. Quero que ele fique fixo esse roxo aqui, ó. Tá vendo? E aí, eu vou mudando. O que que é isso? Ah, tá passando o azul. Eu quero mudar. Não quero que ele fique passando azul. Quero que ele fique passando vermelho. Olha lá. Vai passar o vermelho. Função, espaço. Quero que ele fique passando o laranja. Vai passar o laranja. Tá vendo? Função, alt. De novo. Ele vai ficar essa cor azul. É esse movimento, né? Então, eu vou fazer um função, espaço. Verde. Ele vai ficar o verde. Então, o que acontece? Função, alt. É pra você mudar o que você quer. O modo dele, a pulsação. Função e espaço. É como se fosse a tabela de cor sua. Então, tá aqui piscando, ó. Então, eu quero que ele fique daquele jeito. Esse oceano aqui, ó. Olha lá. Função, alt. Pra mudar. Ele vai fazer esse aí. Esse bem bolado, assim. Que é uma onda, assim, né? Então, eu quero mudar. Função, alt. De novo. Verde. Olha lá. Ele vai ficar pulsando. Função, alt. Laranja. Vai ficar pulsando. Laranja. Então, tropinha. Esse é um vídeo bem explicativo. Como que funciona de uma forma um pouco mais rápida. Porque o tio fala rápido, né? Mas se você não entendeu, manda aí uma pergunta no vídeo aí, tá? Que eu vou fazer questão de responder vocês de acordo com o que eu aprendi desse teclado, tá? Não sou expert também desse teclado. Teclado muito bom. É um switch vermelho. Não é tão barulhento. E eu gostei pra caramba. As teclas são muito macias. E ele é pequenininho. Olha a mão do tio. Olha o mouse do tio no teclado. Ele é pequenininho. Então, eu gostei bastante. Tá bom, tropinha? Obrigado. Só isso, solto. Pro vídeo não ficar comprido. Deixa seu likezão aí. Se inscreve no canal do YouTube. Me segue no Instagram. Que logo, logo o tio tá postando mais coisas aí. Mais novidades, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até mais. Falou! Fiquem com Deus.